do sagitariano aqui é o nosso canal seu signo aqui ok vamos ter todas as previsões todo mês para você então por favor você é novo no canal se inscreva de seu like compartilhe ativa o sininho porque sempre vamos ativar né vamos ter novas previsões e o detalhe é o seguinte toda vez é duas previsões dois vídeos para não ficar muito extenso sempre duas semanas no primeiro que no caso desse aqui agora e duas semanas no próximo que sempre no final da tela você vai ver o próximo já para ativar para você ver a segunda previsão vou saber como é que tá o amor aí para você sagitário aí na primeira e na segunda semana do mês de abril de 2019 esse ano de 2019 regido por marte aquele dos acontecimentos né pera inesperados surpresas né muito dinâmico esse ano vamos lá primeira semana segunda semana de abril vamos saber do amor saiu a carta aqui da criança e a carta da chave quem a casa da criança aqui no amor falando da primeira semana e sagitariano fala de fertilidade que a criança representa pode ser também assim tá chegando um novo membro da sua família né não necessariamente filhos né né parentes né pode ser assim você tá momento assim muita felicidade a dois sentindo-se leve né então tá o momento você curtir a dois aí com certeza tá aquele momento assim de muita vitalidade né os dois assim muito leves né e muito 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 amor e aqui a carta da chave ela fala que você tá no controle da situação da situação vocês estão estabilizados né então o amor tá com bastante união entre vocês dois os dois assim no comando estão controlando direitinho o amor no caso assim de viver da convivência ok então momento aí de fertilidade mas também de muito amor para vocês aí sagitário vamos saber então como é que o trabalho e a saúde para você nessa primeira e a segunda semana de abril e vamos lá a primeira e segunda saiu a carta um carta ótima viu saiu a carta da cruz e saiu a carta do jardim sagitário a primeira semana saiu aqui ó carta excelente a carta da cruz a carta da vitória a carta que fala do sucesso conquistas então aquele período de muita luta de muita luta agora você aí né colher nos frutos né que a gente tá falando fruto quando fala fruto fala financeiro né você tem muita luta muita luta com projeto que você vem há muito tempo aí agora é o resultado desse projeto porque sempre a gente vem projetando aquilo que a gente sonha e realizar e detalhe como caso direitinho aqui saiu aqui a carta do jardim aqui na segunda semana no trabalho ela fala de estabilidade é um momento de alegria para quem trabalha né é um momento muito de tranquilidade e o trabalho que você está é o seguinte ó você tá fazendo o que você gosta quando a gente tá fazendo o que gosta a gente dá muito amor muito empenho e produz muito e com certeza aí vem os resultados financeiros para você essa semana primeira e segunda excelente demais para você não trabalha o sagitariano vamos saber então da saúde como é que tá saúde aí nessa primeira e a segunda semana para você sagitariano uma e a primeira e a segunda e saiu a carta do trevo e a carta aqui ó a carta da foice a carta é o seguinte a a carta do trevo ela fala assim de obstáculos a ser superados então de repente sua saúde aí tá aquele momento sensível ok mas sempre assim toda vez que a gente passa por obstáculos a gente tende a aprender com isso então em relação à saúde é um problema de saúde aí né a gente passa por ele e depois aprende depois do problema a cuidar mais de si ok e aqui saiu a carta da foice ela fala o seguinte você colhe o que você planta então se você tá plantando sedentarismo você imagina aí não com certeza não vai ser né não vai ser bom para sua saúde é justamente que a gente tá falando de obstáculo aqui né de aprendizado então é isso tá no momento de você conhecer os sinais que o seu corpo te dar e para você depois você plantar né você colique plantar mais saúde mudar rotina aí com exercício com dietas esse repare bem os sinais que o seu corpo tá dando para você e nisso você vai alcançar a vitória aprender a lidar mais com isso e tratar mais da sua saúde viu por lado positivo muito obrigado esse é o primeiro vídeo vamos saber agora só clicar aí para você ver para o segundo vídeo muito obrigado